Atenção! Você já pode assistir o filme Lucas Neto em Duas Babás Muito Esquisitas hoje no NetNow, Vivo Play, Sky Play, Google Play, YouTube Filmes e Apple TV. Valeu! Bom dia, quarto, bom dia, cama, bom dia Mas que fome tá na hora do café Já é sexta-feira e eu tô pronto pra sair O fim de semana está aí Bom dia, quarto, bom dia, cama, bom dia O Lucas não me deixa mais dormir Já é sexta-feira e eu tô pronta pra sair O fim de semana está aí Meu amor merece um carinho especial Que cheirinho bom vou acordar Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia E eu? Bom dia, bebejinha, vem pra cá O café tá na mesa e eu tô muito feliz O fim de semana está aí Já vai chegar Com duas horas, falta pouco Nosso final De semana começou Eu sei que vai Ser especial Tenho certeza que vai ser sensacional Já vai chegar Já vai chegar Com duas horas, falta pouco Nosso final De semana começou Eu sei que vai ser especial Tenho certeza que vai ser sensacional Muito legal Tchau Tchau Tchau